De longe parece uma plantação de flores, mas esse é um terreno abandonado na rua Tupi, na Vila Oliveira. O mato e as flores tomarão conta. Entulho, lixo, estão por toda parte. Até a calçada foi tomada pelo mato. É terrível, porque é insetro. Você vê que eu tenho meus netinhos, eu não tenho liberdade de soltar eles, pelo menos ali na calçada. Porque de repente ele desce pra cá e os bichinhos. É terrível, a pessoa tem que tomar providência sobre isso aí. Há quanto tempo esse terreno está assim? Ah, já faz uns oito anos, hein? Uns oito anos que está assim abandonado. O proprietário veio roçar em algum momento ou não? Sempre? Não, veio uma vez. Aí depois ele desquiu e vendeu pra igreja, pra construir a maranata. Aí não vieram e tá desse jeito aí, ó. Não tem nem como a gente entrar ali de tanta garrafa quebrada e lixo. Segundo os moradores, o terreno está abandonado há oito anos. No começo, os vizinhos faziam a roçagem, mesmo não sendo os responsáveis. Cansados, eles agora pedem que o proprietário seja notificado. Ai gente, peço por favor. Pra quem for a providência, toma, gente. Porque ó, nós somos vizinhos aqui. Eu já moro aqui 50 anos. E antes era tudo cuidado, agora abandonaram de vez. Não dá pra viver mais perto de um terreno? Não dá, não tem condições, viu menina? A gente vê que tá tomado assim, por essas flores e pelo mato, da calçada até o final do terreno. É o final do terreno. E é que não tem como nós entrar ali, porque tá cheio de garrafa quebrada. Ali embaixo aqui, ó, descendo mais ali, andaram queimando um sofá. Entendeu? Que tava cheio de sofá ali. Eu não sei quem queimou, mas queimaram. Você tava me contando que inclusive cobras já foram encontradas. Já foram encontradas. Justamente, eu com o vizinho ali do lado de baixo, ele viu o carpino. De repente, quando ele bateu uma inchada, aquela bitelona assim. Porque isso aqui, gente, tem que tomar providência. Não pode. Cadê a autoridade? O terreno fica a poucos passos do PA e também da UBS da Vila Oliveira. Nossa equipe entrou no terreno e encontrou recipientes cheios de água, potencial criadouros do mosquito da dengue. E a dengue? Isso aí deve tá cheio de mosquito, de garrafa cheia de água. Não tem condições, gente.